Música Regularização fundiária é um tema central que a gente vem dialogando, por exemplo, no período de 18 a 23 de julho tem um conjunto de reuniões institucionais que a gente fala que ela está sendo pactuada entre governo federal, governo estadual e governos municipais que é as ações de pacto federativo, digamos. Então foram elencados seis temas para essas reuniões. Um dos temas centrais que foram elencados pelas prefeituras foi a regularização fundiária. Por que regularização fundiária é um tema fundamental nessa região? Primeiro porque houve uma ação na década de 70, quando se criou a Transamazônica, de se levar pessoas do sul e do nordeste para essa região e essas pessoas foram, a gente usa o termo assentado que é diferente do assentamento do INCRA hoje. Elas foram ocupadas as terras. Elas tiveram terras destinadas ali nessa região para elas. Mas só que isso previa um conjunto de condicionantes para que a terra fosse efetivamente destacada do patrimônio público e passasse a ser um patrimônio privado de cada família. Em torno da avaliação nossa, que em torno de 90% das famílias originárias não concluíam esse procedimento. E isso foi se vendendo, tem toda uma dinâmica social que ocorre com relação a isso. Uma parte das terras ainda continua sendo patrimônio da União, ali naquela região, está certo? E agora com a questão da usina de Belo Monte, a gente tem uma determinação de estabilizar a malha fundiária da região. Por quê? Porque a concessionária precisa comprar terra para deslocar as pessoas que vão sair das áreas onde serão inundadas, está certo? E mesmo quem tem a terra em uma outra área de influência da região, mas que não vai ser impactada diretamente pela usina, precisa ter segurança jurídica para poder pegar um financiamento, para poder desenvolver o seu projeto e mesmo para eventualmente passar os seus herdeiros, tudo. Então, a gente vai estar atuando nesse processo para limpar o que o pessoal fala, os vários andares da camada fundiária. Que a gente tem andares tanto de destinação quanto de titulação. Pessoas que foram ao cartório e fizeram contato de gaveta. Então, alguém recebeu o título original, esse título nunca foi registrado até o final dele e foram passando em contato de gaveta nos cartórios. Então, a regulação fundiária é um tema importante nesse sentido para que a gente possa limpar todas as camadas e ter efetivamente um processo de segurança jurídica para a região. Para todos os moradores que permanecem ou que vão chegar à região a partir de agora.